Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, como é que vocês estão? O negócio é o seguinte, minha gente, a gente vai ter aí a repescagem, como eu disse ontem, algumas pessoas não acreditaram, acho que vocês podem começar a botar fé aqui no canal, cara. Mas é o seguinte, gente, a gente tem enquete da parcializada e enquete também das eliminações, não só enquetes de votação, tá certo? Essas enquetes que a gente acha em blogs, canais e sites. Temos também como é que está se saindo os mutirões, tomando por base que o Fred foi o participante que entrou na casa com mais seguidor. Mas isso não muda em nada, né? Se o seguidor salvasse, Key Alves estaria no BBB. E, pelo que tudo indica, Key Alves vai entrar no BBB. Peço pra vocês focarem na Key, porque se bobear, quem irá votar na casa é Larissa. Vamos entender tudo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Primeiro vamos ver as enquetes do Paredão, tá certo? Depois a gente vai ver da repescagem. A quede da repescagem ainda nem começou, a gente só está tendo ali uma noção de quem vai se dar bem. Possivelmente a Globo ainda vai gravar cada participante uma trajetória pra gente escolher. Não sei se no ao vivo isso vai começar a passar, mas seria uma boa ideia a Globo gravar, tipo, um depoimento, tá ligado? Nem que seja de um minuto, pra galera poder fortalecer as suas forças na internet, por assim dizer. Vamos ver isso aqui, gente? Se liga nessa. Olha lá. Votação. Quem deve ser eliminado do BBB23? Isso aqui a gente publicou lá na comunidade. Se você não votou, vai lá votar. Vamos deixar isso aqui, né? Dá uma subida. Vamos ver se a gente pega 40, 50 mil votos. O Fred aparece com 78%, Domitila 13% e Gabriel Santana 9%. Lia alguns comentários e a galera, pelo que tudo indica, está querendo a saída do Gabriel, tá certo? O Gabriel Fop. Engraçado que 9% votou, mas esses 9% que parecem estão meio irritados com a participação... Gabriel Fop, não, Gabriel Santana. Estão irritados com a participação da Mosca. A Mosca, pelo que parece, não emplacou, prometeu muito, a galera botou muita fé que ele faria alguma coisa, mas entrou dentro da casa e está sendo planta, assim como está sendo a Márvela também. Não sei se há possibilidade dele sair. As inquietas apontam uma divisão de votos entre Domitila e Gabriel Santana. E a gente sabe quando de 20 votos a situação meio que não gera, né? A gente se lembra muito bem no BBB13, na Fazenda 13, a Érica, quando a gente divide o voto entre Érica e Daiane Melo. Quem acabou sobrando foi o Thiago Piquito, que ficou Thiago Piquito e Daiane Melo, porque a gente ficou... Caramba, a gente tem que salvar dois. Então, dividir o voto sempre dá ruim. Mesma coisa agora. A galera quer eliminar dois, não vai dar certo. Se pegar esses 9% e jogar na Domitila, ela chega a 20%. Mas, mesmo assim, tomando para o básico, o Fred está com 78%. E também aqui nas enquetes do Telegram, do YouTube, do Twitter, somando tudo, a situação está bem feia para o Fred. E vamos ver isso aqui. Telegram, 31 mil votos. Fred, 75%. Gabriel Santana, 15%. Domitila, 9%. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente pode estar cometendo o mesmo erro de eliminar alguém que joga, né? Que o Fred, querendo ou não, ele não atende Big Phone, mas, tipo, ele no jogo da Discordia aparece mais que o Gabriel Santana, né? Pelo menos isso ele faz, temos que ser sinceros aqui. E a gente vai estar eliminando alguém que joga para deixar uma planta de novo? Será que a gente está cometendo o mesmo erro? E vamos lá para mais uma enquete, gente. A enquete aqui, agora, é do YouTube. O YouTube em si, 75% do público está atirando o Fred pelo ranço que tem dele. 13% está atirando o Gabriel Santana pela falta de game dele. É isso que eu leio aqui. Esses 13% é a galera que não quer planta na casa. É óbvio, quando foi a Kay Alves e a Sarah, acho que a resposta foi muito mais forte. Acho que dessa vez, por conta ali do ranço, do Fred e tudo que ele fez, a força dele sair da casa é grande, muito grande mesmo. Inclusive, no Twitter. Fred aparece com 70%, o Gabriel Santana 16% e o Domitila 15%, cara. Cara, o Domitila está vindo forte aí, viu? Está forte aí, ela. Ela, 15%, velho, ela e o Gabriel, pelo que tudo indica, vão ficar ali nos 20%, 25% e aí o resto vai do montante e vai para o Fred, cara. Ele não vai sair com rejeição máxima, não. A Larissa vai sair com muita mais rejeição que ele. E aí, mesma coisa, gente. Aqui dos sites, cara. Os sites onde você pode votar mais de uma vez. O Fred se salva em três sites, cara. Área VIP, Diário 24 e Popec. Sempre os mesmos sites que dão zebra, que no final das contas sempre erraram, né? Estou dando derrota para a Domitila. No resultado final, a Domitila tem 30%, Fred 56 e Gabriel 13. Acho que tirar a Domitila não é viável. Você que está votando aí, gente, vota para sair Gabriel Santana. Tirar a Domitila é tiro no pé. Não vai dar certo. A galera que está com a Domitila, a mesma galera que está com o Fred Nicasso, que está deixando ele forte para voltar à casa. Tirar ela não vai bater a conta. Já temos mais de um milhão de votos aqui no Votalhados Contabilizados. 66% está na conta do Fred, 19% na conta de Domitila e 14% na conta de Gabriel Santana. Esse resultado mudou. Fred, na primeira enquete, quando foi publicada 1h30 da madrugada, nesta madrugada, Fred apareceu com 70%. Agora, sete horas depois, a Fred aparece com 66%, uma queda de 6%. Então, é uma queda grande? É. Mas, pela distância, é fraca. É uma queda grande. Ele caiu 4%? Pô, 4% é queda para cacete. Mas não é a meta dele, porque a eliminação é amanhã e ele precisaria cair uns 10% de uma enquete à outra. Isso não aconteceu. Então, pelo que tudo indica, Fred vai dar uma caída, mas não vai mudar o cenário. Vai ser eliminado. Enfim, mesma coisa aqui. As parcializadas, né? As parcializadas, primeiro tivemos a parcializada relâmpago, onde o Fred já tinha 80%, Domitila 17% e Gabriel 2%, tá certo? Mostram ali, pô, essa mordidinha aqui na boca, que fala sério, né, Gabriel? Enfim, mostram ali que o Fred está com 80% de eliminação, meus amigos. 80%, cara. É complicado, mas sim que foi uma parcializada relâmpago, onde tivemos 232 mil votos. Já agora, quando foram contabilizados mais 3 milhões de votos, o Fred caiu para 62%, Domitila 34% e Gabriel Santana 3%. Não tirem Domitila, gente. Deixa Domi, cara. Que isso? Tira Gabriel Santana. Não faz sentido, cara. Tipo, a galera do Fred tirar a Domitila. Se a Domitila sair, realmente esse bebê vai ficar muito fraco, velho. Se você está a favor do Fred, tira o Gabriel Santana. Eu mesmo quero que o Fred saia, tá certo? Mas se for considerar, ah, o Fred está forte, a torcida dele é muito grande, tem a galera do Cristiano Ronaldo, de Portugal, que conhece ele. Galera do México. Eu pediria para tirar o Gabriel Santana. Foca no Gabriel, cara. Foca na Domi, não. E aí vai ser vacilo demais tirar a Domitila. Não faz sentido. Enfim, pelo que tudo indica, essa parcializada aqui já acertou 114 vezes, errou 13 vezes. Então, é uma porcentagem de acerto de 88%. Então, temos aqui 88% de certeza que o cenário agora lá no G-Show está esse. Fred, 62%, Domitila 34% e Gabriel Santana 3%. Fala sério, velho. Tem que tirar esse cara, velho. Não dá mais, não. Enfim, as enquetes para repescar, gente. Eu acho que vocês estavam esperando isso, né? Ken Alves está em primeiro lugar. E o que me surpreende é a Larissa está em segundo com 19%. Fred Nicasso está brigando com Larissa para ver quem volta. Christian aparece com 5%. Gustavo aparece com 5%. E Gabriel Fop, 7%, cara. Ó, eu vou ser bem sincero. Marília, não faz sentido voltar. Ela fez uma semana. Infelizmente, foi injustiçada. Fazer o quê? Já foi. Está no caixão, está no baú. Deixa lá. Gabriel Fop, 7%. Cara, deixa lá. Gabriel Fop saiu. Se voltar, a Bruna vai se perder. Já está toda perdida. Tina, deixa no baú, cara. Saiu na segunda... Acho que foi na segunda eliminação. Não, na terceira eliminação, né? Porque a segunda foi o Gabriel Fop. Então, deixa lá. Deixa lá. Paula, crente os pais. Por isso está pegando 2%. Ninguém merece essa mulher, mas não. Nossa senhora. Aja, Hans. Christian. Pô, seria bom que o Christian voltasse, mas não vai dar. 5% a gente focar nele, a gente vai acabar fortalecendo o Larissa. Mesma coisa o Gustavo. 5% que está empatado com o Christian. Acho que o mais viável é votar na Key Alves e deixar o Twitter brigar entre Fred Nicasso e Larissa. Larissa, ela pega 30% de cada público. Cada público do Instagram, do Twitter e do YouTube. A galera está achando que eliminar o Fred e colocar a Larissa, Larissa vai voltar para fazer outro jogo. Crênde os pais. Deixa ela lá. Para mim, voltava Fred Nicasso e Key Alves. Larissa fica no cantinho dela. Key volta com 30%. E agora, o Fred, cara. Eu não aconselharia a galera a perder tempo votando. Deixa a galera do Twitter que já está em massa votando nele. A galera aqui do YouTube foca na Key. Deixa a Key voltar para ver se dá uma relevada aí. Sem plantas, né, velho? Pelo amor, mano. Muita planta já. Voltamos já já com mais vídeo. É nóis.